J.C., essa é pra você, moleque, que sempre está aqui, deixando o seu like. J.C., essa é pra você, moleque, que sempre está aqui, deixando o seu like. Obrigado, amigo, por essa parceria, que sempre está aqui, de manhã, de noite, dia, dia. J.C., essa é pra você, se gostou, deixa o seu like, comentário.